Olá, há 11 anos produzi um filme em animação gráfica 3D contando a história de Padre Cícero Romão Batista, chamado Cícero, o Santo Padre. Na época foi uma produção inovadora que contou com a participação de dois dos maiores artistas brasileiros. Chica Nízio, que dublou magistralmente a personagem de Padre Cícero. Os fatos que ocorreram iriam mudar a minha vida e a vida de milhares de pessoas de diversos lugares do mundo. E Raimundo Fagner, que compôs a belíssima trilha sonora. É um filme inspirador e cativante, que agora disponibilizo integralmente no meu canal no YouTube. E convido a todos vocês para assistirem a essa produção inovadora sobre o nosso Padre em Cícero. Você vai se emocionar com essa história de fé que há 120 anos intrigou o mundo. Cícero, o Santo Padre. A história contada de uma forma diferente, totalmente produzida em computação gráfica. O que realmente aconteceu no interior do Ceará no início do século passado? Mas na verdade, a origem de tudo está um pouco mais distante no tempo, quando eu ainda era criança do sertão cearense. Música Música Música